Foi veiculado isso aí, às vezes essa veiculação traz um desestímulo porque o cara diz, pô, como é que os caras estão brigando pelo negócio que eu não vou ganhar quase nada, vou ganhar menos que eu estava ganhando. Então é isso que eu digo, a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente passa para os outros. O WhatsApp, ele é uma forma, é uma comunicação...